Olá meus consagrados e consagradas, como é que vocês estão? Estamos aqui dando início a mais um conteúdo com informações atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais. Só que antes eu gostaria de colocar aqui na tela pra vocês imagens fortíssimas de protestos gigantescos da torcida do América lá no CT após ser goleado pelo Cruzeiro. A torcida do América foi em peso para protestar na frente do CT pedindo a saída do Wagner Mancini, gritando vergonha. Só que tem um problema, eles só não invadiram o CT com medo de ser menoria lá dentro. Imagina, eles entram lá dentro pra cobrar dos jogadores e veem que são uma menoria. É perigoso eles apanharem lá dentro. Agora família, antes de começarmos aqui as notícias sobre o maior time de Minas Gerais eu gostaria de pedir a cada um de vocês que deixem aqui o seu gostei e que também se inscreva no nosso canal. Porque já de cara eu separei aqui um recorte da galera da ESPN que tem rasgado elogios ao Cruzeiro. Cruzeiro que vai enfrentar o Grêmio na quarta-feira e eles estavam debatendo quem é que chega melhor para esse duelo. E estavam falando muito bem do Cruzeiro. E eu acho muito bacana ver isso. Porque a mídia de fora não costuma falar muito de Minas Gerais. E agora o assunto da vez na boca deles é o Cruzeiro. Olha só o recorte que eu separei agora pra vocês. É só um Grêmio e Cruzeiro na Copa do Brasilzinho. Você acha que vai ser realmente o jogo do grande enfrentamento do Pepa? Não que ele não tenha feito um bom trabalho, teve alguns jogos importantes até aqui, mas um mata-mata contra o Grêmio muda a maneira de olhar o trabalho dele, se bem jogado. É, e esse primeiro jogo é lá, né? Na Arena do Grêmio. O Renato também impressionado. Então tem, assim, dá uma resposta. Dá uma resposta, é mata-mata. Precisa fazer o resultado em casa. Vai ser um confronto, assim, que a gente vai ficar atento, né? Pela estratégia de jogo, o Pepa, o que ele tá fazendo com esse elenco. Não tem tanto nome, né? Mas os jogadores desempenham um bom jogo, uma boa organização. Marca na linha alta, pressiona já o adversário. Tem uma intensidade de jogo, né? Trabalha verticalmente o time. Você vê que, assim, quando tem o contra-ataque, tem um lado de campo rápido. Assim, agora eu tô com o Mauro Naves. Mas, cara, quem não viu o jogo, e eu atentamente fui olhar, porque eu gosto muito do Mancini também, e a gente já fica preocupado, né, com os amigos, assim, não ganhou nenhuma. Tá em último ali no Campeonato Brasileiro. Toma de quatro no Clássico. Quatro, quatro, quatro gols. Aí a gente vai ver o jogo. O América, aquele famoso, que você, Dania, assim, você joga muito, né, final de semana, seus joguinhos, futebolzinho, né, com a turma. Eu engano no futebol. Você já ouviu isso. Você já ouviu falar isso. Quando a gente tá naquele futebolzinho ali, não faz o gol, não faz o gol, aí os caras viram e falam, ah, quem não faz, leva. Quem não faz, leva. Foi bem assim, né, cara? Porque o primeiro tempo termina 1x0. O jogo até, assim, bem disputado. Claro, o Cruzeiro até no momento melhor joga mais solto, né, tá mais encaixado. Mas o América teve chance, gente. A gente viu aí nos melhores momentos. Foi bom que passou a gente comentando. Muitas chances. Agora não faz o gol. A bola não entra. Assim, não teve a eficiência pra falar. O Mauro foi feliz. Foi isso aí. Agora, o Cruzeiro foi fazer o segundo aos 24, 25 do segundo tempo. O segundo. E aí, depois, no desespero, surgiu os espaços que o Gilberto guardou mais dois, né? E aí, um 4x0 que fica assim, que goleada. O América Mineiro, ah, foi massacrado. É o futebol. É aquela coisa assim, se fosse um 4x4, a gente estaria falando aqui, pô, jogaço. Foi isso mesmo. O América teve chance pra fazer gols. Esse era um jogo de 4x4. Bora na trave do América, logo de cara. Teve muitas possibilidades de fazer o gol. Desperdiçou untando a sacola de gols na frente do adversário. 4x4, eu acho que seria o placar. Mas o futebol, você sabe que o futebol tem uma justiça, né? Então, a gente fala, não, não é justo. O futebol tem justiça. A justiça se chama bola na rede. Essa é a justiça. Opa, meu senhor. Claro que sim. A justiça no futebol tem nome. É gol. Aí outra, Pascoal. Se cria, finaliza, tem jogada. Primeiro, é a intensidade de jogo. Os caras entregam pro treinador força, velocidade, intensidade o tempo todo. Essa é uma diferença. Segunda diferença. O Cruzeiro adora ser atacado. Nossa, se o seu atacar o Cruzeiro, é tudo que o Cruzeiro quer. Adora ser atacado. Então, sendo atacado, ele cria o espaço e todas as bolas do Cruzeiro saem na direção do bico da grande área, do bico da grande área. Poucas vezes pelo lado do campo. Sempre do bico da grande área pro bico da grande área. Os caras entram em velocidade ou em diagonal ou saem correndo atrás na direção da bola nessa trajetória. Então, o Cruzeiro tem um jeito de jogar. E a gente entende que esse jeito para o Cruzeiro, no momento, é o melhor que está sendo aplicado. Porque o time está pontuando. Pra quem eu imaginava o Cruzeiro na parte da metade de baixo da tabela, vejo na metade de cima entre os melhores do campeonato, me surpreendo com certeza. E positivamente. Alguém já deixou a bola? Olha só, família. O meio atacante do Cruzeiro, o Nicão, que vive uma péssima fase, acabou de desativar o seu Instagram. Isso mesmo. Parece que o jogador estava recebendo tantas críticas que ele decidiu desativar o seu Instagram. Achei uma atitude muito radical, podemos dizer assim. Não quer ver o que o torcedor fala? É simples. Vai lá no seu celular e desativa o aplicativo do Instagram. Não precisa ir lá e desativar diretamente o seu Instagram. Claro que tem ali a opção, mais pra frente, dele reativar o Instagram. Mas achei uma atitude um pouco radical. O jogador está muito desanimado ali no Cruzeiro. A gente vê até alguns lances da goleada contra o América Mineiro. Os outros jogadores com semblante alegre, todos empolgados. E o Nicão meio, sei lá, ligado no 110, ligado fraquíssimo ali na tomada. Nicão é um cara que tem me chamado a atenção ou desânimo do jogador. Mas também não é por menos, né? Tanto que quando ele recebe oportunidades, ele joga muito mal. E aí é crítica em cima de crítica. Enquanto o time do Cruzeiro vai evoluindo, enquanto o time do Cruzeiro está progredindo, o Nicão só regride. Ele não está acompanhando o desempenho dos seus demais companheiros. Mas qualidade técnica pra isso ele tem. Eu só acho que o Nicão esteja sendo utilizado na posição errada. O Nicão deveria jogar ali na posição que hoje joga o Vital. Ele deveria disputar posição com o Vital. Não deveria colocar ali pra disputar posição com o Wesley, porque o Nicão não tem velocidade pra jogar de ponta. Pelo menos é isso que eu percebo. Outro jogador do Cruzeiro que também desativou as suas redes sociais foi o volante Richard. Também não é por menos, né? Depois de tanta polêmica, o Richard decidiu ficar um tempo fora das redes sociais. Olha só, família, antes de encerrarmos o nosso conteúdo, eu vou apenas trazer aqui uma curiosidade muito bacana pra vocês. O jornalista Lucas Pedrosa, que normalmente cobre informações sobre o Vasco, trouxe informações das dívidas que a SAF do Vasco tem criado nos últimos meses. A gente sempre foi acostumado a ouvir a falar que a pior venda de todas tinha sido a do Cruzeiro. Pois é, a SAF do Vasco, que começou no início dessa temporada, já está devendo demais. Isso mesmo, olha só, o Vasco está devendo a parcela do zagueiro Léo ao São Paulo, está devendo a parcela do Lucas Piton ao Corinthians, a parcela do Orelhano ao Vélez Sácio da Argentina, até já renegociou a data do pagamento três vezes e ainda não pagou, e também do Pumita ao Nacional. Ou seja, a grande SAF do Vasco saiu contratando todo mundo, mas parece que não tinha dinheiro pra pagar, porque está devendo as parcelas. Eu sei que a gente criticou muito, né? Porque o Vasco estava contratando, o Botafogo estava contratando, o próprio Botafogo também está devendo, a SAF do Botafogo está devendo. Agora, uma coisa que eu posso me orgulhar é que das SAFs, a melhor gestão feita é disparadamente a do Cruzeiro. Nós não gastamos o que não podemos. A gente não coloca uma grana, a gente não promete um dinheiro que a gente não sabe se realmente vai receber. E isso aí tem que parabenizar o Paulo André, o Pedro Martins e também o Gabriel Lima, que é o CEO do Cruzeiro. Não é parabenizar o Ronaldo, porque são esses aí os responsáveis por manter a gestão do Cruzeiro 100% em dia. Agora, família, vou encerrar por aqui o nosso conteúdo. Espero de coração que tenham gostado do nosso trabalho. Se gostou, deixa aqui o seu gostei e também se inscreva no nosso canal. Fica o meu grande abraço e até a próxima. Fui!